Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Cara, hoje tá quente aqui em Canela Caramba Fazer umas comprinhas aqui no mercado E Eu gosto de vir nesse aqui, pessoal No Brombate aqui em Canela Gosto de vir aqui Agora vamos entrar Mas Tá quente, viu? Tá quente, tá como que hoje tá quente Deixa eu ver quantos graus 24 graus hoje aqui em Canela Caramba Então, fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve aí, deixa seu like Que é muito importante pra mim, compartilha o nosso vídeo Todo mundo que você conhece nas suas redes sociais E hoje tá quente Pra caramba aqui em Canela Rapaz, pense Hoje é quinta-feira Que data é hoje? Hoje é... Deixa eu ver o que data é hoje Hoje é 4, 4 do 11 4 de novembro 2021 Pessoal, eu vim comprar umas coisinhas aqui no mercado, né? Comprar água e tal Um costume daqui que o pessoal aqui bebe água da torneira, né? Eu não me acostumei com esse negócio, não Não sou muito fã disso, não Eu compro minha agunha mesmo, né? Já vende lá de Aracaju, esse negócio de comprar água Eu não sei desse negócio aí É melhorar o BH da torneira, não Mas vamos lá Hoje, vamos ver como é que tá o movimento aqui Em Canela, né? Agora 1h41 3h41 Da tarde, né? Vamos dar uma olhadinha como é que tá o movimento Lá vocês aqui comigo Vamos embora Ai Tá vocês aqui Peraí Uma hora chega Vamos ver como é que tá o movimento Eu gosto, galera, desse Desse mercado aqui Desse brombate aqui E também gosto do Rissu Tanto o de Canela Quanto o de Gramado No Rissu eu vou mais no de Gramado Tem até um inscrito Que trabalha lá Acho que ele é segurança Alguma coisa assim Eu não lembro o nome dele agora Mas eu conheci ele lá Eu tava passando Fazendo Comprando os negócios Aí ele me parou No meio do mercado Pessoal Tomei um susto do caramba Ele chegou O cara vestido de segurança Né? Chegou Tava com carrinho e tal, né? Aí o cara do lado assim Rafael Rafael Cavalcante Eu olhei pra trás Olhei pra ele Ele tava vindo atrás de mim Eu digo sim Sou eu que foi Não, que eu lhe sigo no Youtube Que não sei o que Rapaz, faça isso não Pense no susto Que ele me deu Oxe, você é doida, pé Mas é isso aí Eu gosto de ir lá No Rissu Também é nesse brombate aqui Que fica aqui na Júlia de Castilho, né? Ali na frente tá o esquilo A esquerda aqui na esquina Tá o esquilos Esquilos Lanche Antigamente era tudo esquilo Tinha esse esquilo aqui Tinha dois aqui em canela Um em gramado E boteco do Do Gnomo Que era do Dono Só Agora O pessoal dividiu aí Os irmãos Agora boteco do Gnomo E Gnomo Lanches E esquilos agora Dividiram aí É isso aí galera Vamos ver como é que tá o movimento aqui Hoje tá quente Ai rapaz Não aguenta mais calor não Tu é doido Vamos ver como é que tá aqui O centro Hoje Já iniciando aí o Fim da semana Hoje é quinta-feira Amanhã é sexta Acabou a semana Vamos ver como é que tá aí O movimento no centro A igreja aí Atrás Comenta pessoal Se vocês gostam desse tipo assim De conteúdo Mais Mais vlog Assim mesmo Entendeu Mostrando o que é que eu tô fazendo Se eu for pro mercado Alguma coisa assim Comenta aí que eu faço mais Né Se vocês querem saber mais um pouquinho Pode comentar aí que a gente faz Beleza Comprei também Ah galera Tem um chopp aqui Eu não sei Não No Rissu não tem Tem aqui só no Brombate Aqui em canela Um chopp da Hasen De um litro e meio Certo Muito bom Muito bom mesmo O chopp Consulho de vocês Quando vierem aqui em canela Comprar Fica aqui no Brombate Certo Na rua Júlio Na Avenida Júlio de Castilhos Perto da Da Praça João Correia Na Praça de Canela Vocês viram ali um esquilo Na esquina dos esquilos Lanches né Na Avenida Principal Vocês vão entrar no esquilo ali Logo na frente do Brombate Vocês vão lá Tem a geladeirinha lá Que você tem O chopp da Hasen De um litro e meio É 12,99 Se não me engano Muito bom Aconselho a quem vier Provar esse chopp Né Vamos dar uma volta Pelo centro aqui Pra ver como é Que está o movimento Hoje está franquinho Tá bem franquinho Aqui galera É pra lá Direto aí A gente vai pra um bairro Vila Maggi Já mostrei um pouquinho De aí pra vocês Né Aqui a gente está na Catedral Tá na Catedral de Pedra De Canela Ah pessoal Saiu Vídeo ontem Aqui na Catedral de Pedra Viu O show do sonho de Natal Na Catedral de Pedra Quem não assistiu Vá lá E assista Que é muito bom Tá muito bom mesmo Aqui galera Esse marista aí É uma escola né É uma escola particular Aqui De Canela Oi Você vai? Não vai? Como é? Deixa eu passar aí É uma escola particular Aqui de Canela Esse marista Fica atrás da 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 Catedral aqui né E hoje o céu está bonito Tá calor Mas o céu está bonito Pelo menos Tá calor Mas está bonito Céu Tudo bonitinho Eu não lembro quem foi Quem comentou Que É bom É bom ver os vídeos Quando está assim O sol Quando a filmagem fica boa Aparece uma pintura Aparece uma pintura Eu não lembro quem foi Que comentou Mas é massa mesmo Fica bem bonito Aparecendo uma pintura O sol Aqui pessoal Vizinho da Catedral Tem uma pousada Catedral 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 Pousada Ali o nome dela É a de vizinho A Catedral de Pedra Então é isso aí O centro hoje está bem Bem tranquilo Bem sossegado Hoje está bom para passear Para quem estiver por aqui Em Canoela Passear Conhecer mais um pouquinho Só não está muito bom o calor Está quente Para caramba Mas vai para os passeios Até que Até que É uma boa né Só não aconselho Ir para Para passeio Quando está chovendo Aquele frio Aí meu amigo Não tem que aguentar não Para quem não está Acostumado com frio Principalmente o Sky Glaze Quando você vai Farrendo frio mesmo Conselho não galera Conselho não Porque lá é aberto A parte lá do Da Da ponte Da ponte Da ponte do Como é que se chama Aquele negócio ali A ponte não Do Aí comenta aí pessoal Aquele negócio lá De vidro Esqueci o nome agora Não acho que não é ponte Passarela Passarela de vidro lá No frio Eu acho que pega Aqui O centro aqui Estão reformando Aqui essa parte Da Felizberto Soares Aqui na quadra Com frente a igreja Aqui Estão enlarecendo A calçada Estão terminando Já um lado Provavelmente Vamos fazer o outro Também Né Está aí Hoje o dia Aqui no centro De Canela Está quente Rapaz Não estou acostumado Mais com esse calor Não Que é isso Aqui pessoal O lado esquerdo Aqui é uma loja Boa para comprar roupa A regla Elias Paludo Já filmei ela Aqui para vocês No canal Né Bem aqui A regla Elias Paludo Que é a esquerda Praticamente uma quadra Depois da Catedral Né Vocês verem aí E pessoal Hoje está Está difícil ali Acho que Vamos parar Em algum lugar Ali É isso aí Vamos ver se a gente consegue Baixar aqui Aqui à direita Também tem uma lojinha Território do sapato Ali tem umas promoções Três pares Por R$99,90 Nessa Aqui à direita Pessoal Ali na frente Essa daqui Que vocês estão vendo aí Logo na frente Em cima da Renegade Aqui na frente Três pares Por R$99,90 E por aqui também Dê uma olhadinha aí Para aproveitar Né É isso aí Vamos ver como é que está Onde está quente Estou de bermuda Sandália Camisa Eu também estou andando assim Estou tomando banho frio Ultimamente Porque Está dando Para tomar banho frio A água não está Tão gelada Como de costume Não sei qual o milagre Mas aqui é assim Pessoal Por mais que esteja Quente Quando você liga O chuveiro Para tomar banho A água sai Trincando de gelada Não tem jeito Mas esses dias Para cá Até que ela Deu a mais Acho que aqui também Tem muitos dias Que está Quente demais Acima de 22 graus Todos os dias Praticamente Então Deu uma esquentada aí Na caixa d'água Alguma coisa Teve Mas está dando Para tomar um Um banho frio Né É bom que economiza gás Só deixa o gás Para banho à noite É isso aí Lembrando pessoal Quem vinha morar aqui Em Gramado Canela Lembrem-se de ver Quando for alugar Imóvel Ou comprar Né De ver a questão Da Do aquecimento Se tem Se tem Água aquecida Né Que a gente chama aqui Caldeira A famosa caldeira Que fica ali na Provavelmente fica na cozinha Né A maior parte Fica na cozinha Não sei se Em outros Esses locais mais novos Aí Imóveis mais novos Eles estão colocando Outro local Mas fica na cozinha Geralmente Vocês olham se tem Realmente água quente Entendeu Porque é necessário Necessário Quase todos os imóveis Tem Hoje é bem raro Imóvel Aqui no sul Que não tenha Que não tenha caldeira Entendeu Todos que eu olhei Até hoje Tem caldeira E tudo Porque é uma coisa Necessária Entendeu Para você tomar um banho Porque é muito fria Muito fria E principalmente Quando você tiver Temperaturas Muito baixas Muito baixas Como 2, 3 graus Para você tomar banho É sofrido Aí é decoração É isso aí meus amigos Espero que tenham gostado do vídeo Se não for inscrito Já se inscreva Deixe seu like Que é muito importante para mim Compartilhe nosso vídeo Que todo mundo se conhece Nas suas redes sociais Fiquem aí Com essa linda Paisagem do céu Parecendo uma pintura Né meus amigos Então Até os próximos vídeos Espero que vocês estejam Todos bem E Vamos lá Até mais Tchau Tchau Tchau